Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga Porque se está com Hora Vaga, está no canal certo! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E desta vez, como tão esperado por alguma galerinha do canal, Pokémon Trading Card Game ou Estampas Ilustradas Bom galera, e é o seguinte, essa gameplay de Pokémon TCG estava sendo esperado muito Inclusive teve um carinha aqui, o Matheus Pocino, cara, ele é muito fã do Pokémon TCG E ele foi quem está pedindo, ele quem pediu aí, oh Mestre Spider, vou me inscrever no seu canal Cara, você não está trazendo mais o Pokémon TCG Cara, aí é só questão de tempo, velho, porque tipo, eu estou com muitas responsabilidades atualmente E a gente está gravando quando dá um tempo vago aí Mas não se preocupe, o Pokémon TCG não vai sair do nosso canal Até porque tem uma galera que gosta do Pokémon TCG E é isso aí, e vamos lá galera, para o vídeo de hoje Bem, é o seguinte, primeiro eu vou aqui no carrinho de compras Porque eu vou comprar aqui alguns negocinhos Olha só aí galera, nossa Aqui tem um novo pacote de Busters Que é esse pacote de Busters aqui, o Red Gold, Soar Silver Deixa eu ver o que tem mais de novo Não, só esse mesmo E aqui nos baralhos, agora nós temos 5 novos decks Que é o deck da expansão mais recente E que é o deck Red Gold, Soar Silver Beleza Bom, e eu não poderia deixar de comprar aqui, galerinha Um deck desse Vamos ver esse outro Caraca, que carro de som chato, velho Olha, tem um Xinshaya, um Mufé Tem esses leõezinhos E tem Volcânio Escolha dois de seus pokémons no banco Ligue um card de energia Da sua pilha de descarte a cada um daqueles pokémons Bom, gostei, gostei Eu vou comprar este Então vamos lá galera Vamos comprar esse deck aqui Boa Confirmado a compra Boa Compramos, nós sobrou 400 Nós vamos pra pacotes de Busters E o que é que nós vamos comprar? Quais são os pacotes de Busters que a gente vai comprar, galera? Nós podemos comprar dois E eu vou comprar os dois Deste daqui Ou eu compro dois Deste daqui Ah, não sei Não, pode ser da nova expansão também Ah, vamos comprar da nova expansão, galera Dois Isso Boa, tá tendo desconto agora Que massa Vai Aí Boa Bom galera Então nós já compramos Agora vamos fazer o nosso The Books on the Table aqui Nossa Unbox, na verdade Nossa Porque quando eu esqueço o nome Vocês sabem, né? Vamos lá Vamos para pacotes E vamos começar a abrir aqui O nosso primeiro pacote Que é da nova expansão Cerco de Vapor Beleza? Nós temos três dele Vamos ver o que é que vai vir de legal aqui, galera Vem Vem Bom, sinceramente, cara Veio duas aqui Vamos ver o que é que é isso aqui Vem mais um leão Vai rolar Vai rolar Procure em seu baralho um card de energia fogo E ligue-o a este Pokémon Em seguida em baralho Seus cards Antes de causar danos Descarte todos os cards de ferramenta Do Pokémon ligado ao Pokémon antigo Nossa Boa, hein? E agora Nossa Que massa Nós escolhemos um Gardevoir Ex Muito bom Já vi essa carta sendo usada pra caramba Se este Pokémon É o Pokémon ativo do seu oponente Tiverem a mesma quantidade de energia ligada a eles Este ataque Causa 70 de danos adicionais Boa Descarte a energia ligada a este Pokémon Nossa Uma ótima carta nós conseguimos, hein, galera Vamos abrir o segundo agora Nossa Foi muito bom este primeiro pacote Então vamos continuar com o Cerco de Vapor Vamos ver o que é que vai abrir Nossa Está falando muito rápido Meu Deus Boa Vem o Cair da Sinichila aqui Very light Olha O Macaquinho Um Monkey Nossa Não tinha nada aqui Eu acho Olha Vem aqui Boa Olha Vem a evolução aqui Vamos mais Mais Descarte os 3 cards em cima do baralho do seu oponente Nossa Velho Que lixo Sério Não gostei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galerinha Boa Vamos abrir agora o terceiro do Cerco de Vapor Da nossa nova Unbox Boa Boa Uma carta nova Fica no centro desse quadrado do dízimo É Você pode jogar este card somente se o pegou dos seus cards de emprego virado para baixo Antes de Coloca-lo Na sua mão Joga a moeda Sai Gara Pegue mais um card É Nossa Nós tiramos agora o Dragão e o Dragon É Não Não foi bom Não gostei Vamos agora abrir mais um Busters que é o Conflito Primitivo galera Vamos abrir um conjunto desse Vamos ver o que é que vai vir aí Vamos ver se vem com uma coisa boa aí Vamos lá Cruz os dedos galera e vem com a gente Boa É Aqui Aqui Vem pra Aqui Vem mais um Vamos abrir aqui Vamos Uau Mais um Ground OX galera Super Muito Mega Hiper Show Boa Boa Perfeito Ah nós temos mais um Não sabia que nós tínhamos dois Conflitos Primitivos Vamos abrir mais um Conflito Primitivo Vamos ver o que é que vai vir de bom agora galera Esse aqui é o que Ah doido Olha o Vitorina Boa Vamos ver o que é que vai vir aqui Nossa velho Que massa Mais uma carta X Trevonente Ah eu acho que eu sei que carta é essa velho O Pokémon Defensor não poderá recuar Durante a próxima vez de jogar E com três Esse ataque causa 20 danos adicionais para cada energia ligada a esse Pokémon Que show velho Que ótimo Nossa Nossa nossos pacotes de Busters dessa vez está muito muito bom velho Agora vamos para mais um pacote de Busters os Origens Ancestrais Vamos lá abrir esse Pacote de Busters Caraca Palminha para nós aí Fica muito show O que é que vai vir de bom Vamos abrir esse aqui? Vamos ver aqui uma Um Vine Plume Bom também Nenhum jogador pode jogar cards de itens na própria mão Beleza Tranquilo É bonzinho né? Mas não foi tão bom. Vamos lá agora para mais um pacote de Busters, é o Tubo Revolução. Boa hein galerinha? Buster, isso dá 20 danos a um de qualquer posto, uma... A gente tá fazendo 20 danos adicionados para cada... O custo para recuar do Pokémon ativo, na boa, no caso do Pokémon ativo que o oponente tiver... 5, não. 3 de energia para recuar, vou causar 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, vou causar 100 de ataque. Ótimo, mais um Floak. E agora vamos abrir aqui o que vai vir, veio um... Noivor. Boa também, tranquilo. Bom, nós acabamos com nossos pacotes de Busters e foi muito da hora, muito bom. Agora nós vamos abrir... Temos 5 baús para abrir galera, vamos abrir esse aqui. Vamos abrir o primeiro. Tentacu... Não, não gostei do tentacu não. Vamos abrir mais um. Vamos abrir mais lindos e agora uma menina. Opa, essa veio virada de costas, hein? Então, entre milhares e milhares de cartas, vamos ver que cada... Vai ser essa. Nossa, acho que é um B-Drill. Pelo amor de Deus, cara. B-Drill. Vamos abrir mais uma. Vem mais uma carta virada entre milhares e milhares de cartas. Vamos ver qual vai ser essa parte. Nossa, dois B-Drill, velho. Que list, hein? Bom, e agora vamos fazer a nossa unboxing do nosso... Engrenagem de fogo baralho temático. E olha só aí, galerinha. Veio 3 Shinshar. Veio mais algumas energias de fogo. Ou, bom, veio energias também de... De... De metal, velho. Vem essas engrenagens cinzas aí. Veio novos Meow, veio o Leãozinho, veio... Veio as... Esponitas. Veio a evolução das engrenagens lá. Veio mais um Volda. O que que você quis? Escolha um dos seus pokémons básicos em jogo. Procure em seu baralho um pokémon básico e troque com aquele pokémon. Boa. É... Ligados. Em baralho primeiro, um pokémon de volta em seu baralho. Boa, boa. É uma grande estratégia. E aí veio um Pyroar. Veio... Veio também essa cartinha aqui que vai incrementar o nosso deck de fogo. Beleza. Que é muito boa. Veio logo duas dela. Bom, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa nossa Unbox. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês como é que tá agora o nosso gerenciador de baralho, de decks. Né? Quando na verdade agora nós temos... Eu vou ver que são os temáticos. Esse aqui ó. Nós temos... Básico Green. Básico Red. Nós temos o Básico Orange. Poder Mental. Cavaleiro da Tempestade. Faís Cardente. Guardião do Céu. Mestre dos Baralhos. Engrenagem de Fogo. E o Básico Yellow. Ou seja. Nós estamos com um deck bem legal. Os decks bem da hora. É... Vamos testar galera. Vamos testar aqui o nosso novo deck. Vamos ver como é que ele se sai. Claro que vai ser uma batalha offline. Beleza. Vai ser só contra... Só pra gente testar aqui como é. Esse deck é aprender a usar. Joga 4 moedas. Estratar com essa 10 de dano. Vezes o número de caras. Beleza. 4 jogadas. Se o cara não tirar 1. Uma moeda assim aí. Sério. Vai ser um lixo mesmo. Gostei desse novo Pony. Também. Joguei os cards. Gostei do Pony também. Descarta sua Pony. Olha. Boa. Gostei do Pony também. Gostei do Pony também. Vamos começar o nosso ataque. O seguinte. Mas por que eu não revolto? Mesmo sim. Beleza. Boa. Vai tirar energia. Péssima. Não vamos possuir. Boa. Bom. Por enquanto. Colocar essa energia de fogo aqui. Boa. E vamos aumentar o ataque aqui do cara. Pega 30 agora de dano. Tranquilo. Estamos indo bem. É. O deck é bom sim galera. Claro que precisa de algumas mudanças. Eu ainda não tinha batalhado com nenhum tipo de deck. Que tem esse tipo de energia. Que é. Que é. Energia. Metálica. Vocês podem chamar do jeito que vocês quiserem. Toma uma strida de dano. Já batamos o primeiro. E já pegamos a primeira carta premium. Que é o Rapid Dash. Pegamos um Rapid Dash. Mas eu. Eu. Não vou evoluindo. Eu gosto muito desse ponto. Olha. O Girash. O Girash dele é bom. É. Outro Meow. Bom. Até o presente. Momento. Ah não. Muito interessante. Vamos agora. Atacar. Atacamos o Girash. Agora com 30 de dano. E bom. Estamos indo bem. Por sinal. A pessoa que estamos enfrentando. Fraco também. É só mesmo. Pra gente testar. E dar uma olhadinha. É batalhar com o nosso. Novo deck. Beleza. Bom. Eu vi a energia. Já coloquei a energia. E já. Talvez eu não tenha feito aquilo certo. Mas fiz. Dois. Três. Tranquilo. Colocadinha nele. De noventa. Bom. Já não gostei desse Pokémon. Devido a isso. Eu não gosto do Pokémon Skin. O ataque dele funciona. Através de. Ou Pokémon Skin. O ataque dele é tipo. 10 mais. Ou 30 mais. Ou 50 mais. Se tem vezes. Eu não gosto. A não ser que seja. Vezes. A quantidade de energia. Vezes. Os Pokémon. Aí eu gosto. Porque aí tem como. Você fazer estratégia. Dessa. Dessa forma. A gente só consegue. É. Por meio de. De. Como é que eu posso dizer. Por meio de sorte. Né galera. Mas. Vamos lá. Vamos que vamos. Estamos indo bem. Bom. Eu vou. Nossa. Estou querendo. Fazer o seguinte. Não. É. Vai. Vou mandar embora. O Rap Dash. Esf. Vou jogar fora. E vou trazer aqui. Ah. Eu posso trazer isso aqui. Pô. Vou trazer essa carta. Pô. Eu ia trazer aquele. Monstrão lá. De novo. Foucos. Não lembro o nome dele. Bom. Durante sua próxima. Vez de jogar. O ataque. Girador. Grenagem. Desculpa. Eu vou causar 70. De danos adicionais. Antes da aplicação. De fraqueza. Já gostei. Gostei. Na próxima. Ele vai dar 140. Velho. Ah. Por cada um. Por ataque. De seu oponente. Será que. Ou seja. No caso. Esse aqui. Só tem um. De recurso. Ó. Um persa. Ó. Ó lá. 140. 140. Boa galera. Gostei. De verdade. Dessa carta. Вы Miguel. O Xin Char. Ah. Eu queria. Mais coisas. Engrajezinha. Nossa. Veio bem. Temático. Ainda. Tempros pouco. Não. Mais de energia. Vou colocar o Shinshar aqui E... Ah, vou colocar o Sinerginho aqui E peça Vamos continuar atacando agora com o nosso Seu Sinerginho? Seu Sinerginho multiplicando? Não, foi 140 Beleza, mas é um ótimo ataque 140 Tem aqui Tem tem Trouxe Seu Sinerginho Seu Sinerginho Seu Sinerginho Então é um ataque muito forte Vamos usar agora a energia do Shinshar Posso recuar também Vamos lá, vamos lá Tranquilo, beleza Calma, nós estamos pensando no jogo É só questão de tempo Agora ele tem 70 de dano Na verdade foi reduzido Foi reduzido pela quantidade de energias Que voltam Bom, beleza Deixa eu ver só Tem um super forte Que eu vou tirar o ataque Vocês Não consegui parar o meu ataque Bom, eu acho que agora ele vai E ele derrotou Bom, vamos colocar agora o Sinerginho Mais um Shinshar Ai, quem se uniu da mulher Se este pokémon evoluir de miau durante esta vez de jogar E tentar causar 30 de danos adicionais Não Jogue para os modos A gente não gosta de 30 de danos Não vence o número de caras Vamos lá para o salão da sorte do nosso lado 30 já foi Não só foi 30 Mas foi suficiente para a gente vencer O carinha lá Opa Veio o Vulcânio Veio o Vulcânio Beleza, beleza Vamos ver o que esse cara vai fazer Pô Ele tem um chave Tem gente de pokémon todo jeito Agora tem chave Meu Deus do céu Tem gente de pokémon Vamos ver o que esse cara vai fazer Vou botar o Vulcânio 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 40 de dano, e eu vou escolher um dos pokémons pra colocar energia, eu vou escolher o xixar Boa, olha só que ataque bom cara, ou seja, se ele tiver 4 de dano, o ataque já vai pra 40 Eita, preula, o que é isso? Olha só Deixa os pokémons, os constrictor Ai, já era vinte Tem uma lapadinha aí, minha mesmo Própria lapada, bate em mim mesmo Mas a batalha tá vencida galera, então é só questão de tempo agora Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o vulcão Vou substituir o vulcão na verdade Vamos colocar Outro vulcão Olha só que jogada Ah, mas aí vem com Eu não entendi cara Sério gente, eu não entendi Acho que as mesmas coisas, as mesmas condições, as mesmas tudo Pô, não foi legal hein Não foi legal essa jogada Não vai, tem que ser Não vai, tem que ser Caraca velho, que azar meu Aí, boa Matei a cara, vem, venci Bom galera, então esse foi o vídeo de PCG de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado do novo deck No próximo a gente vai mexer no nosso deck de fogo Ou seja, nós vamos incrementar algumas cartas aqui desse novo deck que compramos E algumas novas cartas que nós temos que nós vamos incrementar no nosso deck de fogo Beleza? Que praticamente é o nosso deck mais poderoso Desde já, muito obrigado Se inscreve no canal se você não é inscrito E não perde nenhum dos nossos vídeos E deixa seu like pra contribuir com o canal Cara, nós estamos com Uma quantidade de likes bem avançada Nós estamos chegando no ideal que eu quero Que é no mínimo 30 likes por vídeo E até final do ano eu quero que aconteça isso Muito obrigado de coração Não esqueça, participe da promoção Kit Youtuber Não deixe de ganhar o seu Então é isso galera Até a próxima E fui!